Maria Santos. Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Deputada Joana Mortágua e o Logo de Esquerda por nos permitir revisitar este assunto. Começo por dizer que os crimes de violação já são crimes públicos quando são praticados contra vítimas menores, não é portanto de meninas ou de meninos que estamos hoje aqui a falar. Os crimes de violação também são públicos quando da violação resultar o suicídio ou a morte da vítima e desde 2015 que os crimes de violação podem dar origem a um processo penal desencadeado pelo Ministério Público se, não havendo queixa da vítima, o Ministério Público queixar que o interesse da vítima o aconselha. Apesar disso, o Bloco de Esquerda traz o assunto da publicização dos crimes de violação a este plenário, sessão legislativa, após sessão legislativa, discutím-lo no dia 15 de abril do ano passado, não vou amassar este plenário revisitando os mesmos argumentos, pretendo trazer argumentos novos. Admito que a proposta do Bloco de Esquerda seja bem intencionada, peço que nos façam a justiça de admitir que a nossa perspectiva também o é e a nossa perspectiva não é seguramente conservadora, muito pelo contrário, é bastante progressista, porque quem pede mais do mesmo são o Bloco de Esquerda e o PAN, mais direito penal. A resposta dada pela justiça penal está garantida há muitas décadas. Nós somos progressistas porque estamos à procura de respostas novas, achamos que as vítimas merecem respostas novas. Precisamos também de recordar o que é ser-se vítima de um crime. Ser-se vítima de um crime é ser-se atingido numa espécie de escudo invisível que num estado de direito nos garante que podemos caminhar pela vida sem sermos atingidos na nossa liberdade sexual, na nossa integridade física, na nossa honra, na nossa propriedade. Quando somos vítimas de um crime, o egoísmo do agressor impõe-se à nossa vontade. Não há, portanto, razão nenhuma para tratando-se de vítimas adultas que não são vitimizadas num escudo invisível, são invadidas no seu próprio corpo da maneira mais brutal que de facto podemos imaginar. E quando é disso que estamos a falar, então talvez devamos admitir que proteger essas vítimas é reconhecê-las na sua liberdade, na sua autonomia e na sua vontade. E, portanto, o que lhe quero perguntar, Sra. Deputada, é apenas o que diria a uma vítima e vou citar a uma vítima que afirmou o seguinte. Foi violada por duas pessoas, os meus amigos ligaram para a minha família e a expuseram-me. Eu já estava sob tratamento e em franca recuperação, eles não me ouviram porque para eles eu era só uma doente que não podia escolher sobre a sua própria vida. Estamos a falar de uma mulher, uma mulher adulta, uma mulher que quer respostas novas e que não quer ser exposta no processo penal. A Sra. Deputada quer mesmo obrigá-la a essa resposta única? É a pergunta que lhe deixo. Obrigada. 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 Obrigada.